São Vicente está participando do concurso Top Destinos Turísticos. Gostaríamos de convidar a todos a votarem na nossa cidade. Estamos participando de três categorias. Turismo só e praia, turismo cultural e turismo náutico. Por gentileza, nos ajude a votar na nossa cidade. Vote nesse link abaixo. Ajuda a nossa cidade a ter um turismo consolidado e sustentável.